Música Falta do edital em ação coletiva de consumo não gera nulidade quando a decisão favorece o consumidor. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que a ausência da publicação do edital, previsto no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, não torna o processo nulo se a sentença for ao menos em parte favorável aos consumidores. Caso contrário, deverá ser declarada nulidade processual absoluta. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra um banco por diversas irregularidades nas contratações de financiamento e de empréstimo consignado. O juízo considerou a ação improcedente, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença e declarou a nulidade de todos os atos processuais desde a citação. No recurso ao STJ, o banco sustentou que a ausência do edital configura irregularidade sanável, além do que não teria havido prejuízo aos consumidores. A relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou que o MP detém legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que vise assegurar adequada tutela coletiva de direitos dos consumidores. A ministra afirmou ainda que o objetivo do artigo 94 do CDC é beneficiar o consumidor. Desse modo, se a sentença for ao menos em parte favorável aos consumidores, o processo não poderá ser anulado com base na falta de publicação do edital, pois não terá havido prejuízo. Tchau, tchau, tchau.